Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã por tudo o que se passa no Brasil. Hoje vou reagir a um vídeo que não tem muito a ver comigo, mas tem muito a ver comigo porque eu gosto, eu gosto dos micos do futebol. Não aprecio assim a 100% o futebol, mas gosto muito daqueles micos e daquelas palhaçadas que acontecem durante os jogos de futebol, da plateia e mais sítios. Bom, não interessa. Este é um vídeo do canal Futebol Nacional, porque é que o futebol brasileiro é o mais louco do mundo. É isso que eu vou reagir, que foi pedido por alguns dos inscritos do canal. Então vamos lá ver as loucuras do futebol brasileiro. Bora para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu super like e claro, deixe a sua sugestão para eu reagir a mais vídeos e mais coisas sobre esse querido Brasil que eu tanto adoro. Então agora sim, vamos para o vídeo e vamos ver aí as loucuras do futebol brasileiro. Bora lá! Vini Peixoto estreando com a camisa do Brasil. Quero ver se pegava agora para dar o segundo cartão para o cara deles agora, vagabundo! Tem alguém com megafone. Exatamente isso. Do prédio lá. Deve estar lá no prédio, com megafone, enchendo a paciência do árbitro. É o brasileiro Brasil, né? Olha lá! Segundo cartão para eles, ó, chinelão! Chinelão, hein! Quero ver se dá o cartão para eles, chinelão! Está pensando o quê? Estamos com imagens recuperadas. Estamos de novo observando o lance. Ele chegou a cair com o maquero da frente em cima da cabeça do Gladstone. Veja aí, ele não sentiu o fim mesmo o Gladstone e ficou olhando. Foram duas tentativas. Mas... Olha só a retirada do Arthur. E o árbitro acabou dando risado. Ah, mano! Ah! Isto não pode acontecer! Isto não pode acontecer! Isto é muito mau! É assim, é muito mau para o jogador. Para quem está a ver, é motivo de encargalhado. Mas isto não devia de acontecer. É muito, muito louco mesmo! Muito louco! E aí, de novo, os maqueiros acabam protagonizando um lance sui generis aqui na Cidade de Leme. Que coisa! No clássico das cores, o árbitro Léo Simão fez assim, ó. Movimento de quem está mandando mais cedo para o chover alguém, hein? E era o mascote. Sim, ele expulsou o tutuba. O tubarão do ferroviário. Lá, metade. Foi expulso. Olha o tutuba lá. Olha o tutuba. Olha aí o tutuba. Bom demais esse tutuba, rapaz. Que figo. Tirou a camisa. Sob as vistas do André Ribeiro. O André Ribeiro estava lá. A defesa do São Pedro completamente a merda. Para fazer o terceiro. Para completar a festa. Pintou o driblanconeiro. Inacreditável! É o Eduardo Diniz! É assim, eu não sou fanático de futebol. Mas é assim, há coisas que custa acreditar. Mas é assim, eu já fui um futbolista de escola, claro que bem lógico. Eu sei que muitas das vezes a emoção e aquele querer marcar o golo a gente esquece. Às vezes no sítio onde estamos no campo e acabamos por chutar para um lado qualquer com tanta emoção que já nem vimos sequer a baliza. É isso aí. Simples! Palmeiras fecha demais a marcação. Del Gago. Vira todo o lance lá para o lado direito. Kaique dominou o pé esquerdo. Pode bater no gol. Opa! Que beleza, Kaique. Acho que a esquerda não é muito boa na finalização do Kaique. Tem que pedir desculpa, né? Ele pegou de tornozelo. A bola saiu na lateral do lado de cá. Olha só. Olha o esforço do câmera para pegar a bola. Thomas vai fazendo levantamento na área. Aí o Thomas. O que foi isso, Thomas? Essa não dá para explicar, né? Bater esse canteio com os dois pés, não dá. Deve ser o último lance do primeiro tempo em Florianópolis. André. Que isso? André. É você ou é o Morato? Quem é que bate? Ativa, 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 ativa. Ativa! André, no cruzamento. Falta do Cleberson no Joilson. O Biracidamásio se aproxima. Com um sorriso no rosto. Com a mão estendida como se fosse fazer carinho. Atração irresistível. Beija eu, beija eu, beija eu me beija. Quando ficam a sós, o árbitro diz. Tu não pode me beijar. Então, me beijar. Que loucura, jura? Desabafa a Cleberson com a retribuição que teve. O cachorro está atacando o Juninho. Olha só que loucura é essa. Oh my God. Isto é muito divertido. Malta, isto é muito, muito obrigado a quem me aconselhou a reagir a este vídeo. É muito da hora. É um momento aqui de boa disposição. É lógico que vamos estar a ver isto em horários diferentes. Mas eu estou aqui a terminar o meu turno. Aqui no escritório. E é muito, muito bom. Fim aqui até ao pequeno estúdio improvisado para rir um pouco. É muito bom. Espero estar a fazer ali muitas pessoas. Porque é esse o intuito. Fazer companhia. Fazer rir. Estar muito bem. E do bem com a vida. Vamos lá então. Continuar. Este dogzinho ali no meio da relva que não estava a mim mais perto. Meu Deus. Agora conseguiram. Olha o cachorro aqui embaixo. O Juninho já aqueceu um bocado agora. Se não fosse traje. O Juninho tentou controlar o animal. Com toda a boa intenção do mundo. A impressão que o cara não pensou que ele tinha saído para brincadeira. Chamou para brincadeira. Gandulas atrás. Aí eu sou o Abate. O outro. Eu sou o animal. E dale, dale, dale cachorrinho. Um gambá. Você já viu muito cachorro em jogo de libertadores. Um gambá. Gambá você nunca viu no campo. Gambá só na Série B. Olha só o que apareceu no gravado. Olha o que apareceu no gravado. Paulo César Lascoselos. Está procurando um buraquinho ali para se esconder. É um rato, né? Daqui que eu seguro. Vai. Vai para o break. Vai para o break. Vai. 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 Vai no carro. Uau. Tem break no brinco. Hoje teve break no local. Primeiro gol dele do Debe. Crack do jogo. Break para a galera. Bragantino. E Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo válido pela décima altura. Difícil fazer isso, hein, Milena? É mesmo muito louco aí o futebol brasileiro. Nós ainda não chegámos a esta parte aqui em Portugal de ter estas mascotes no campo de futebol. Mas é muito louco. O Benfica, pelos vistos, tem uma águia mesmo que voa à volta do estádio quando são os jogos. Agora, espero bem que o Sporting, o simbolão leão, que eles não levem para lá o leão. E o Porto, que é uma também das maiores equipas portuguesas, espero bem que eles não tragam nenhum dragão, porque é o dragão, o dragão do Porto, por isso é melhor não. Mas é assim, isto é muito, muito louco mesmo. Quem é aquele gajo ali? Quem era aquele gajo ali no meio do campo? Só mesmo no Brasil, meu, é muito da hora, é muita louco aí. Quase no fim do jogo, Valdeir chuta, enquanto o goleiro Ivan Noé, do Juazeiro, está caído. O massagista do time impede o gol e é expulso. Fó tirou na pequena área, passe para o gol contra, sobra, vai entrando, gol contra... Gol! Lucas, caprichou no cruzamento, balinha! Que é isso! Gol! Não vai para um lado, vai para o outro. Aconteceu, isso! Fábio Júnior, na defesa do Lechão Alves. Opa, gol! 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 Estesa! Estesa! E que gol esquisito! Gol! Tentou tirar uma bola ali perto da linha de fundo, ó. Não repitam isso em casa, hein? Mas esta imagem a gente vai ter que mostrar, o Apodi queria fazer o cruzamento e... Porque não é a primeira vez que André Nélis comete uma gafe bizonha como essa com o São Caetano. Décima primeira rodada, primeira fase, André Nélis fez o gol do Botafogo, se confundiu e comemorou com o técnico errado. Ah, tem umas coisas que acontecem comigo que é sobrenatural, né? Mas, mano... Que é... O Otemir que é meio marrento, às vezes, no jogo, né? Olha a cara que ele ficou! Foi como um gol aqui, né? Bum! E a galera se divertiu, tipo... Às vezes machuca, né? Com... Com... E tal... O cara... Impressionante! E olha, foi... Cesta! Foi como se fosse uma cesta, um gol! A arbitragem não foi bem tratada! Que isso, rapaz? Como é que o cenário tomba assim na cabeça do pessoal? O Otemir Hausmann é um personagem realmente... Ele tem até espreia! Veja lá que beleza! O Otemir, sensacional o bandeirinha, hein? O auxiliar, ó... Você vê que ele vai acompanhando a jogada normalmente, e depois só bate pra dentro do campo, veja só! Pra dar o impedimento do Enam, olha onde estava o Márcio Corrêa Dias! Toma cuidado, Juan! Relâmpago, trovão, tem muita coisa aqui envolvida! Tem uma cuidado aí com essa água! Vandegas, mandou pra pequena área! Deu um cochilinho, olha aqui na parte de baixo, olha o goleiro... Um goleiro, goleiro, ó... O ex-goleiro, Gilmar Dalpozo, hoje técnico do esporte! Olha a vibração do Dalpozo! Ó, Adilson! Vai! Ó, Adilson! Nossa, esse é o seu técnico do Cruzeiro! Sensacional, hein? Que coisa! É o momento UFC, Ultimate Fight! Que coisa, Ultimate Fight aí! Não, o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, Marcilio! Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia! Tá exp... Que isso! Ele não tem a noção do... Ele já tinha o amarelo, mas ele tomou o carinho e a expulsa de qualquer jeito, mas... Que isso, André! Ele perdeu a cabeça completamente, não! Tinha tudo bacana, Marcilio! E então, até aqui, qual foi de todos o que você mais gostou? Olha, eu gostei daqueles dos cachorros no estádio, é assim... Não é muito normal num estádio grande aparecerem lá cachorros, mas o gambau, aquele bicho branco e castanho, essa foi demais, que ele era um bocado engraçadinho a andar. É, foi muito, muito da hora. Tem muita cena boa aqui, muito, muito, muita coisa boa. Ai, 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 que eu estou mais divertido. Para mim, o cartão amarelo é correto, falta do Cássio fora da área. O cartão amarelo foi parar na mão do Diego Souza, não sei se ele está mostrando o amarelo para o povo ali. Devolve meu cartão! Olha lá, o Diego Souza tira o cartão da mão dele, que beleza, hein? Tirou o cartão amarelo da mão do juiz. O juiz falou, pode ficar com esse aí que eu tenho outro. E essa conversa, essa resenha ali, Felipe, Guarim e Pikachu. Rapaz, eles estão decidindo. Olha que imagem espetacular, como é que foi definido o batedor. Quase isso, meu. Você está vendo que o goleiro, Leandro, continua reclamando ali da perna. Ih, olha a briga. É quero, quero contra a mariposa. Fechou o tempo no Pacaembu. Quero, quero quer jantar, né? Uma tarjinha especial de sábado de aleluia. Quero, quero foi para cima da mariposa, picando a mariposa. Que fase da mariposa. Você vê que o jogo é tão ruim, tecnicamente, que os quero, quero, estão tudo lá, tranquilo, batendo aquela baita resenha. Pode mostrar lá. Tem cinco quero, quero, eles estão conversando. E aí? Como está? Tudo bem, e você? Eu estou legal. Está tudo jóia. E aí, comeu aquela minhoca? Não, eu comi. E você? Ah, eu também. Ah, está tendo um jogo aí? Ah, está. Ah, está legal. Está tudo bem. Ah, tá legal. Ah, meu. 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 Ah, meus amigos, eu estava a reencarter. Eu nem sabia que o nome daqueles pássaros era o Quero Quero, mas estava muito, muito, muito da hora. Os pássaros eram... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Este futebol estava a matar. Mas o menino vai jogar? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Eu estou aqui também com o Gordinho da Água. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. E nós vamos ganhar de qualidade E eu bater essa Nesse país até lascar Porque eu tô VILA E o torcedor quer bater de chinela No Rony, viu Chinelada no Jair e no Rony Eles merecem seguir Chinela, chinelada na bunda Chinela na bunda desse povo, rapaz Se o Vitória meter um gol E agora É o Moimadio Campo É o Vila Vila da p***a Vila da p***a Tu não agarrapa a seleção não, desgraça Magrão, seu f***o Fala, desgraça O Rony é do teu tamanho, c***a É preciso polícia de choque No campo de futebol Não Nunca vi isso em lado nenhum Mas aquela dos pássaros Os pássaros Ai, já digo coisas Que eu devo dizer e tudo Como é que tu sai do Corinthians, c***a Como é que tu sai do Corinthians, desgraça Reserva de Magrão Reserva de Magrão Reserva de Magrão Genil, c***a Aí você vê a cara do Renato Aí o Davidson Cai o que é isso, Davidson Que é isso, Davidson É um menino maluquinho, Davidson Mas hoje o torcedor do Palmeiras deve olhar pra ele e fala assim Hoje pode Você já fez o segundo gol Vamos ver, ó Olha a imagem O Romsson vai pular E com a mão no braço De defesa E espalma, Romsson Aí você poderia narrar desta forma Pênalti, até o ar Como o Vasco gosta de passar vergonha Olha lá, o Vasco na NFL Uma p***a que vai sair hoje Meu pai, ele não tem Nossa Nossa, uma vergonha Vai jogar de saiada Olha a jogada de saiada Vai jogar de saiada do Vasco Preparou a capa de chuva aí, Brizola? Tem problema Um pé d'água Certo, né? Em algum momento Nossa, olha o que aconteceu A rota Estranharam os capitães com o Jean-Pierre de Lima Antes do jogo O Alessandro e o Michael trocaram palavras nada amigáveis Olha, eu confesso que nunca vi isso Transmitido um jogo Os jogadores se estranharem No sorteio Tem que empurrar A ambulância precisa ser empurrada Só faltava essa, gente Aí não dá, né, gente? Aí realmente Tem que empurrar a ambulância para ela pegar Pegou no tranco Lá vai Os jogadores empurraram a ambulância Na torcida Renault E é assim, galera O vídeo foi a história Eu diverti-me muito Gostei muito Foi, foi demais Muito obrigado a todos Que me aconselharam ao reagir a este vídeo É super, super Muito divertido Gostei muito dos pássaros Lá do outro animalzinho No meio do campo Os cães Tudo e mais alguma coisa E até daquela chapadinha nas costas Que o árbitro deu E o gajo ia morrendo Bom, meus amigos O vídeo fica por aqui Deixem nos comentários O que é que você quer Mais que eu reaja Digam-me, digam-me Ei, este foi demais Gostei muito Digam-me aí Inscreva-se no canal E deixe o seu like É muito importante o seu like Para estes vídeos Chegarem a mais pessoas Chegarem a muita gente E já agora Partilhe-me Partilhe-me o que eu gosto Partilhar é amar Por isso não se esqueça De partilhar este vídeo Com toda a gente conhecida Com os seus amigos Com a sua família Com toda a gente Ok? Então Eu volto amanhã Amanhã novo vídeo Certamente Claro que sim Novo vídeo Aqui no Tuga Por isso Até amanhã Bye